Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais alguns esmaltes que eu comprei lá na Shopee da marca Latica. Dessa vez eu vim mostrar algumas cores pra vocês da coleção que é aquela da embalagem do abacaxi e do cactus. Então eu vim mostrar pra vocês detalhadamente aí a cobertura que eles têm, todas as cores aí pra vocês, tá? Esses esmaltes, como eu falei, eu comprei lá na Shopee, tá gente? São esmaltes que eu acho muito bons, eles têm uma durabilidade excelente também. E sempre que tem alguma promoção, eu sempre tô comprando por lá. Então vai tá aqui na descrição do vídeo também pra vocês, tá? O link da loja e o link dos esmaltes se estiver disponível também, tá? Então antes de mostrar tudo aí pra vocês, todas as cores, eu peço também que caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever também, deixa o seu like, comenta também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Então bora lá! Tchau! 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 lá na Shopee, a R$1,99. Então sempre que tem alguma promoção por lá desses esmaltes na Shopee mesmo, nessa loja que vende esses esmaltes, eu sempre tô comprando e sempre trago esses vídeos aí pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso você também não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever também pra receber vídeos novos aí toda semana. Deixe seu like também e comenta aqui também nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Eu te espero então no próximo. Um beijo e tchau!